E olha só, o mato alto continua incomodando os moradores. E dá só uma olhada nesse flagrante que fez um telespectador no bairro Castelo Branco, em Aracatuba. Dá uma olhada. Olá, pessoal da SBT Interior. Tô aqui na Luiz Mitidieira, aqui, ó. E muito mato aqui, o pessoal jogando lixo. E do lado da Escola Altina, eu morar em São Paulo, aqui no bairro Castelo Branco, aqui, ó. Pessoal jogando lixo, pessoal num carpe. Cheio de bicho aí, entrando na casa do morador. E eu queria uma atenção aí pro pessoal da prefeitura aí, ó. Vim limpar isso aqui, que a coisa tá feia mesmo. Bom, meu amigo, a gente entrou em contato aí com a prefeitura, perguntou informações sobre isso. Eles disseram o seguinte, Casa Grande, não é a prefeitura, não. É um terreno que pertence ao Estado. Fomos atrás, então, da Secretaria Estadual da Educação, que é responsável pela escola. Mas até o momento, ninguém retornou aí aos nossos e-mails e nossas ligações. Vamos continuar acompanhando, vamos continuar em cima, Gabriela, que eu quero mostrar depois, viu, aqui no nosso SBT interior, a situação desse caso do morador que mandou pra gente. Quem tá do outro lado e quer mandar a participação pra gente, faz como ele. Grava um vídeo, 18991453155. A gente tá sempre de olho, viu, sempre cobrando as autoridades pra que eles façam o que deveriam fazer sem a nossa cobrança, né, que é prestar um bom serviço à comunidade.